Ator Jairo Lourenço morre aos 60 anos, em São José dos Pinhais. O artista atuou nas novelas Vale Tudo, Força de um Desejo, Dono do Mundo e Malhação, entre outros trabalhos. Assista agora em Últimas Notícias O ator Jairo Lourenço morreu aos 60 anos, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. A morte aconteceu na segunda-feira, 29, na Unidade de Pronto Atendimento, UPA, Afonso Pena, e foi confirmada pela Prefeitura do Município nesta quarta-feira, 1º. Lourenço atuou nas novelas Vale Tudo, Força de um Desejo, Dono do Mundo e Malhação, entre outros trabalhos. A administração municipal não informou a causa da morte, mas disse que o ator realizava um tratamento de longa data e, que estava com a saúde abalada. Veja mais notícias da região em G1 Paraná. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho